Alexa, vou mostrar a câmera 1 Olá pessoal, antes de começar esse vídeo, peço se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva Você se inscrevendo aqui me ajuda bastante E também deixa aquele like pra engajar cada vez mais aqui o canal E também me siga lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Eu tô chegando quase 30 mil inscritos aqui, então meu muito obrigado a cada um de vocês aqui Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links onde eu divulgo os produtos Que eu faço review aqui do meu Telegram e também os grupos que eu tenho do WhatsApp Eu deixo aqui na descrição do vídeo Eu vou apresentar aqui pra vocês essa câmera Wi-Fi Full HD da Geonave Então aqui ó, câmera Wi-Fi Full HD Aqui, a Geonave é compatível já com o Google Assistente e também com a Alexa Para desbloquear pelo comando de voz, você vai ter que desbloquear no aplicativo da Geonave É o aplicativo Wi-Fi Geonave Então lá no aplicativo você vai fazer essa configuração Eu mostro pra você como faz esse desbloqueio por lá, tá? Mostro também o passo a passo aqui do desbloqueio que eu fiz lá Aqui tem um imãzinho, você puxa aqui, você já tem acesso a ver, você já vê a câmera direto aqui Aqui também os modos aqui de como você pode instalar, tá vendo? Você pode monitorar residência, escritório, casa de veraneira, distância Então é ideal como babá eletrônica, televisão noturna E tem áudio bidirecional Tem um ângulo aqui de 100 graus Abertura pra visualizar a imagem do ambiente, né? E aqui mostra que é fácil de instalar É só baixar o aplicativo, conectar na tomada E seguindo os passo a passo lá já faz essa configuração Então é muito simples também mesmo de fazer a configuração no aplicativo Funciona tanto a plataforma Tuya Que é o aplicativo Tuya Smart O Smart Life E também o próprio aplicativo da Geonave Que eu acabei de falar aqui, beleza? Vamos abrindo aqui Eu já abri ela pra fazer alguns testes Pra fazer o desbloqueio aqui E pra mostrar a configuração diretamente lá na Alexa, tá? Que já é homologada pela Anatel Então como eu falei, eu já abri ela aqui Porque já pra mostrar o desbloqueio Que demora aproximadamente um dia pra fazer o desbloqueio, tá? Eu já solicitei, então já tá desbloqueada Pra fazer a integração lá na sua Alexa ou no Google Assistente Muito bonita, pequena e discreta Então aqui, ó Aqui tem a modelo e tudo mais aqui Certificação da Anatel Aqui é onde eu tenho o falante dela Pra pessoa ouvir do outro lado Que tem o áudio direcional Aqui o botãozinho de reset Aqui a entrada de energia, tá? O carregador de celular ali e tudo mais E aqui, ó Bem aqui do lado O cartão micro USB Bem aqui do ladinho aqui Aqui tem Vou tirar aqui o adesivo Mostra da câmera, tá? Aqui vem aqui como A marca aqui da Geonave E basicamente é isso aqui, tá? Aqui na parte de dentro aqui Vem o manual de instrução Como fazer toda a integração Vem também com o cabo micro USB Vem com o adesivo aqui 3M E uma chavezinha pra você fazer o reset dela Caso você queira alterar a rede e tudo mais Você vem com essa chavezinha E aperta aqui no botãozinho de reset, tá? Já vem com essa chavezinha Mas no primeiro momento Ela já vem resetada, tá? Uma das coisas aqui que eu não gostei muito Porque, ó O adesivo, você vai colar ele aqui Mas aí já Quando você colar o adesivo Aqui na parte de baixo Você já vai perder Os dados aqui dela, tá? O modelo e tudo mais Isso Talvez não te interessa Mas ficou um ponto negativo pra mim Eu acho, tá? Porque eu tenho de sério tudo aqui Vai colar bem aqui Quando você retirar Vai estragar esse adesivo aqui Mas no mais É uma câmera bem interessante, tá? Eu gostei mesmo, tá? Olha só Ela é bem pequena Na palma da mão Você vê que é bem pequena mesmo Então vamos ligar ela lá na tomada E fazer a integração dela, né? Ligada aqui Ela vem com o LED vermelho E ela tá piscando aqui Que ela tá em modo de pareamento, tá? Se ela não vir piscando aqui Basta você pegar a chavinha e apertar aqui Eu vou utilizar o aplicativo Smart Life, tá? Já tô com ele na tela aqui A tela principal dele é essa Não tem nenhum dispositivo Basta você vir aqui em adicionar Clicando em adicionar Você vem aqui em videovigilância Câmera de segurança Você vai confirmar aqui Se ela tá piscando o LEDzinho aqui Então só dar um marcar aqui E próximo A rede que você estiver utilizando O celular já vem com o nome e a senha Caso não venha, basta colocar a senha, tá? E só dar um próximo E aí vai aparecer esse QR Code Esse QR Code você vai aproximar da câmera, tá? Vai perguntar aqui se ouviu um beep Se ouviu o beep E só aguardar Pronto, já localizou aqui Se você quiser alterar o nome Basta você clicar aqui nesse lápis A Alexa também já reconheceu ela aqui Já tá integrada Já tá desbloqueada, tá? Todos os processos tem que fazer Eu desbloqueio lá Como eu falei anteriormente Eu vou alterar aqui Deixar apenas câmera 1 Guardar Concluído E aí já tem a imagem da câmera aqui A qualidade dela Gostei aqui, ó Boa mesmo Deixa eu colocar aqui pra ver Olha só, você pode ver aqui Dá pra ler Tranquilamente aqui E tem as opções aqui, ó Tirar uma foto Tá sem volume aqui Porque senão vai dar muita microfonia, tá? Pra ouvir o que está acontecendo lá do outro lado Tirar a foto aqui Olha, a foto foi salva aqui Aqui conseguiu gravar um vídeo Travar um videozinho básico aqui Olha, o vídeo de 12 segundos Eu deixo o vídeo aqui também Vou clicar novamente aqui E para Aqui eu consigo falar com quem está do outro lado Oi Vou dar pausa aqui Por causa de microfonia, tá? E aí você pode gravar Um armazenamento aqui na nuvem, tá? Mas aí tem que assinar um pacote, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês Vê o valor do pacote Vou colocar aqui A serviço de compra aqui Então Interante ao pacote mensal aqui Você pode gravar na nuvem, tá? Aqui eu vou aqui em assinar E aqui tem os valores aqui Eu acho um pouco salgado, tá? Um plano aqui mensal aqui 19,90 Plano prêmio E aqui um plano anual aqui De 429 reais Eu acho bem caro Então vamos lá Nas configurações da câmera, tá? Aqui nesse lápis Só que dá pra ver Todas as configurações que tem aqui Então tá como câmera 1 Você pode compartilhar com alguém Tem as informações positivo Aqui usar na eco Como já está desbloqueada Já está lá as configurações, né? Tem a luz indicadora Esse LED que tem aqui, ó Você pode desativar ele Então clica aqui Pronto Foi desativado A marca d'água aqui A hora, a data que fica aí Então você pode desativar por aqui E a visão infravermelha aqui também, tá? Voltar aqui Tem mais aqui, ó Detecção aqui de decibéis Você pode configurar Talvez você queira utilizar Para babar eletrônica É quando houver um barulho Naquele ambiente Ou a criança chorando Ou sei lá Quebrar vidro Um barulho diferente do comum ali Ela vai mandar um alerta Lá no seu celular, tá? Fica a seu critério aí Ativa essas opções aqui Aqui é a detecção de movimentos Se você quiser Toda vez que passa alguém na frente Já te manda um alerta Caso contrário Você acha viável Não precisa aplicar essas opções aqui E aí é isso Para você desbloquear Você vai precisar Aqui em FAC Feedback E vai escrever aqui Uma mensagem aqui, tá? Escreve o texto aqui Quero desbloquear para a minha Echo Show E aqui você coloca o seu telefone E seu e-mail Que você vai receber A confirmação lá Do que foi desbloqueado Aí fez todos os dados Passa a clicar aqui em enviar Eu mostro o processo aqui Que eu... Os prints aqui Como eu fiz, tá? Então aqui a atualização do dispositivo Está na última versão Quando você conectar ela Vai aparecer uma versão, tá? Então eu já fiz aqui Como eu desbloqueei na minha Echo Show Já apareceu aqui, tá? Aqui, por exemplo Na tela da minha Alexa Eu vou aqui Nos meus dispositivos Em casa inteligente Já está aqui nos grupos aqui Vamos colocar aqui Câmera 1 Vai mostrar aguardando ali Eu vou deixar no baixo aqui Porque como está muito próximo aqui Então está dando microfonia, tá? Mas para você ver A imagem já aparece aqui Como eu falei anteriormente O legal é que você consegue Falar da sua tela Da sua Alexa Diretamente com a câmera Com quem estiver do outro lado, tá? Por exemplo, você coloca Num hall de elevador Do apartamento Ou, sei lá Numa porta social aí E você consegue Estando conectada Consegue falar Tem aqui a função aqui, ó Microfone Você aperta aqui E segura Tudo que você falar aqui É reproduzido lá do outro lado Como está muito próximo Porque eu falei Está dando microfonia Então, realmente acontece isso, tá? Mas a imagem já aparece É instantânea, tá? Olha só Tem um delay Um pequeno delay Mas é mínimo Então foi um diferencial Que eu gostei bastante Nessa câmera, tá? Toda vez que a tela estiver ativa Tudo que estiver Sendo captado pelo microfone Da câmera Será reproduzido aqui Na sua Echo Show Deixar no mínimo aqui Por causa de microfonia Mas eu gostei bastante Dessa função Que tem aqui, tá? Então é um diferencial Aqui que fez Que eu gostasse bastante Dessa câmera Então, um dos pontos Negativos Que eu achei Que na parte de rotinas Você não consegue Utilizar ela como um gatilho Pode ser que no futuro aí Seja ativada Essa opção, tá? Mas no momento Não é possível Por exemplo Detectou o movimento Já acione a câmera Lá da sua Alexa E tudo mais, tá? Vou voltar aqui Mas ela responde A comandos de voz Tranquilamente Tá aqui Câmera 1 Se você pedir Para abrir a câmera Ela vai mostrar Como por exemplo Está na tela inicial ali Mostrar a câmera 1 Tá vendo? Já mostrou ali Aguardando o Smart Life Demora um pouquinho Mas quando aparecer a imagem É aquilo que eu falei O delay é aproximadamente De um segundo, tá? É mínimo Olha só Quase instantâneo mesmo Esse delay É de acordo A sua internet Sua internet Ou boa Vai ser 100% ali Não vai ter nenhum delay Você pode ver que A conexão está boa aqui Na hora lá Então é isso aqui Que eu tenho mostrado Nesse vídeo Uma câmera muito boa Pelo custo-benefício Eu paguei 199 reais nela Eu vou deixar o link de compra Caso você queira Aqui na descrição do vídeo 199 para uma câmera IP Hoje em dia Uma ótima opção Várias câmeras aí E ainda Por ser nacional Tem garantia de um ano Bem legal mesmo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever aqui no canal E muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau!